Olá Juliana, você foi a primeira, que legal, boa noite, seja bem vinda, estava aí só marcando, né? Fala Marquinho, olá pessoal, vamos chegando, daqui a pouco a Pathy Fonte está entrando aí para a gente começar o nosso bate-papo. Olá Luís, há quanto tempo, hein? Bacana você por aqui, seja bem vinda. Marquito, Marquito, olha o tio Wilson aí, sempre presente, né tio Wilson? Minha mãe também já está na área, Pathy Fonte está entrando, vou aceitar ela aqui na nossa live agora. Olá Pathy, boa noite, seja bem vinda. Boa noite, José Ricardo, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem. O pessoal está chegando aí, né Pathy? Pois é, o som está legal aí para vocês? Oi? O som está legal? Ele está dando uma picotadinha. Estou tentando ajustar aqui. Tá bom. Estamos com alguns minutinhos aí, dá para a gente ir se ajeitando. E você, me ouve bem, Pathy? Perfeitamente. Tá ótimo. Tá, que bom, que bom. Que bom. Legal, Central de Professores entrando, sejam bem-vindos. Legal. Estou vendo aí a Telva, minha parceira lá do curso de formação de educadores emocionais, está aí presente. Seja bem-vinda, Telva. Isa Magalhães, acabou de chegar, né Isa? Fazendo aniversário a Isa hoje, a mentora da nossa formação de educadores emocionais, está aí presente. Feliz aniversário mais uma vez, Isa. Parabéns. Parabéns, Isa. Que honra participar com a gente, né, no dia do aniversário. No dia do aniversário, pois é. Muito bacana isso, né? Muito legal, ela está aqui, né, nos ouvindo nesse dia. Que maravilha. É, sim. Nós lá do grupo, acabamos de cantar um parabéns para ela. Nos unimos ali no grupo e aí fizemos uma chamada e fizemos um parabéns para ela. A surpresa foi muito legal, muito legal. Família toda de educadores emocionais, muito bacana. Que delícia. Feliz em poder estar aqui com vocês hoje. Enquanto o povo vai chegando, agradeço o convite, a oportunidade de conhecer vocês, de trocar um pouquinho de experiências aqui hoje. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Seu áudio, Pathy, ainda está picotando um pouquinho. Não sei se é só para mim aqui. Mas parece que ele está picotando um pouquinho. Geisa, minha grande parceira que trabalha. Seja bem-vinda, Geisa. Fale, Pathy. Se eu segurar assim, melhora? Eu acho que é conexão, é sinal aí, Pathy. Não é proximidade do fone não, porque a altura está bacana. A altura está legal. Deve ser, né? Porque às vezes bate cabelo, tudo aí, fica fazendo uma bagunça no microfone. Eu não vou ter esse problema do cabelo esbarrar no fone. Não, e você está com o fone, tudo bem. É, pois é. Eu gosto muito desse som ambiente aqui, desse fone mais acústico, né? Eu gosto. As vantagens de ser homem, né? Mulheres com vaidades femininas. Pois é. Mas dá para entender o que eu estou falando, apesar de estar picotando. Ó, temos uma amiga aí, a Juliana, a Nunes Julima, que está dizendo que para ela está bom estar sem picotar. Pode ser que eu aqui que não esteja te ouvindo bem. Ai, que ótimo. Vamos ver se mais alguém dá um feedback sobre o som, gente. Por favor. Porque qualquer coisa eu saio e tento entrar de novo. Eu consigo entender o que você está falando, Pathy. Só está picotando um pouquinho. Me parece que é uma questão de sinal. Professor Leandro Veloso, chegou aí. Meu amigo Leandro, seja bem-vindo. Rejane, lá do grupo de educadores emocionais também, seja bem-vinda. Então, o pessoal dizendo que está legal. Professor Roper ali também disse que está bacana, então está bom. Então, vamos embora. É isso. Está ótimo o som. Congresso Brincar. Muito obrigada, gente, o pessoal aí do Congresso Brincar, pela participação. Que ótimo que vocês estão aqui com a gente hoje. Acabou uma live lá do Congresso Brincar agora. Não comigo, mas eu acabei de assistir. Eles fazem live todas as quartas e sábados. E acabei de assistir e já engrenei aqui com vocês. Fica a dica aí, né, professor? Para a gente ir lá falar das emoções. Esse convite, essa vontade de bater um papo com você, Pathy, junto com mais professores e pessoas envolvidas, surgiu por conta de que eu já acompanho o seu trabalho. Tenho aqui, já falei numa outra live, vou falar novamente. Eu tenho o seu livro aqui. Que legal. É, para mim, é muito grande e poder utilizar, em alguns momentos, nas minhas aulas, nas minhas atividades de educação emocional, poder estar promovendo atividades que eu encontro no seu livro, nas minhas aulas. Tem até um amigo aqui que entrou agora, o professor Jonathan. É um grande amigo aí de vida. E, Jonathan, lembra aquelas atividades que eu mandei para você, sobre sócio emocional? Pois é, a autora está bem aqui conversando com você agora. Eu fico muito feliz, eu fico muito feliz de saber que o livro está sendo útil para vocês, assim, que na prática ele funciona. Porque todas as atividades ali, os projetos, eles foram testados, né, antes. Eu só coloco no livro, ou em apostila, ou até mesmo no site. Meu site tem muito material gratuito. Então, ele é muito rico em sugestões práticas. Depois de que eu vejo que aquilo aconteceu e foi um sucesso, assim. De que aconteceu de forma satisfatória. E é tão bom, né, quando eu escuto de outras pessoas isso. Ou seja, não é a autora querendo vender o livro. É que, realmente, as sugestões atingem, né? Os alunos, as pessoas gostam também. E isso é muito bom, eu fico muito feliz. Você, como autor, sabe disso, né? Esse é o nosso maior pagamento. É, sim. Quando a gente ouve, né, Paty? Quando a gente tem esse retorno, que as pessoas estão podendo utilizar o nosso material, nossa obra, nosso livro. Isso é o melhor retorno que um autor pode ter. É maior do que qualquer coisa. Deixa eu dar uma boa noite aí para a nossa companheira também do curso de Educadores Emocionais, Marisette. Seja bem-vinda. Professor Sandro também entrou aí, parceiro aqui de Araruama, da Faculdade Unilagos. Gustavo também está aí. Saudades, meu querido. Seja bem-vindo. E é isso. As pessoas estão chegando. Amo Araruama. Passei minha infância, minha adolescência lá. Aguardando convites. Vamos palestrar em Araruama. Bacana, bacana. Quando acabar, né? Professor Júnior aí também. Seja bem-vindo. E é isso. E aí, Paty? Já acho que podemos começar a falar mais especificamente do tema que a gente traçou aí durante esses dias para conversar com o pessoal, né? O que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas vão entrando e vão se inteirando na nossa conversa. Só quero aqui agradecer a Marise, que também está dando um feedback, dizendo que também gostou muito do livro, que está utilizando a pesquisa de mestrado. Isso não tem preço, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho, desse feedback. É muito importante mesmo, até para que eu persista nessa pesquisa, que eu já venho aí há nove anos pesquisando sobre o tema e não paro. Eu continuo pesquisando. Então, eu já tenho material para mais os dois livros. Nossa, imagina. Com essa estrada de pesquisa, com certeza tem material para mais livros. Bacana. Sim, sem dúvida. Porque é um processo contínuo, né? A Isa está perguntando aqui. É esse, Isa. Competências socioemocionais na escola. E aí, já que a Isa passou por aqui e eu estou mostrando o seu livro, Pathy, deixa eu mostrar o livro dela também. Lógico. Ela, enquanto formadora, nossa, né? Nossa mentora de formação dos educadores emocionais. Está aqui o livro dela. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre essa formação. Afinal de contas, falar sobre educação emocional temos que falar de formação da nossa inteligência emocional. Então, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre ele. É da WAK também? WAK também? Não, não. É da editora própria dela. Da editora Luz. Ah, porque eu não consegui ver o Luz. Está aqui embaixo. Ah, sim. Muito legal. Depois eu passo aí, o grupo está pedindo, né? O dos educadores emocionais. E eu passo lá no grupo de vocês. Pode deixar, tá bom? Eu indico direitinho lá. No final, eu deixo um presente para vocês. Opa! Isso é muito bacana. Legal, legal. Então, fiquem aí até o final. Vamos ver o presente que Pathy está reservando para nós. Legal. Então, é isso. É isso aí. Pathy. Então, vamos lá, né? É isso. A imagem acaba ficando, infelizmente, invertida, né? Infelizmente, acaba ficando invertida. Mas, vamos que vamos, Pathy. Educação emocional é um tema que hoje já vem sendo com uma recorrência aí, sendo muito tratado pelas autoridades da educação. Então, com a vinda da BNCC e a implantação da BNCC até 2020, as escolas hoje buscam trabalhar de alguma forma, pedagogicamente, essas competências socioemocionais. Então, tem escolas que vão fazer projetos específicos, tem escolas que vão colocar na sua grade curricular uma disciplina de educação emocional. E eu faço parte desse grupo, onde, na minha escola, eu sou professor da disciplina de educação emocional. E tem escolas que vão se organizar com seus professores, cada um fazendo o seu trabalho na sua sala de aula. Afinal de contas, a educação emocional não deve ser uma atitude isolada numa escola. Ela precisa ser uma atitude pensada e implementada por todos no processo educacional. Não só por nós, professores, que estamos em sala de aula, né? Você sabe bem disso. Mas com todas as pessoas que estão envolvidas com o processo educacional dentro de uma escola, né? E não só dentro de uma escola, mas também trazer a família para esse processo de educação emocional. E aí, Paty, eu gostaria de começar falando, né? A gente deu essa introdução aqui. Eu gostaria de começar falando sobre quem é, ou quem pode ser, o educador emocional. Se você tiver alguma fala para introduzir, que aí depois eu já continuo dessa parte da formação do educador, para a gente conversar sobre. Então, quando você me pergunta quem é o educador emocional? O educador emocional, a princípio, é aquele que se permite essa viagem ao seu eu interior. Então, o primeiro passo, o primeiro momento, o educador emocional, ele precisa ter essa abertura para esse autoconhecimento, para essa reflexão constante dele mesmo, para que ele saiba gerenciar as suas emoções. E aí, num segundo momento, esse educador emocional possa convidar os demais, sejam crianças, jovens, adultos, independente da faixa etária, mas aí convidar aos demais para também viajarem ao seu interior, para juntos buscarem esse gerenciamento emocional. Buscarem as melhores maneiras de lidar com as suas emoções, que vão gerar seus sentimentos, que vão, por si, gerar pensamentos e comportamentos. Eu não acredito, tá? No educador emocional que vende receitas prontas, fórmulas mágicas, caminhos certos para um sucesso. Eu não acredito nisso. Eu acredito, sim, nesse educador que está em constante busca, primeiro, na sua própria emoção, no seu gerenciamento emocional, no seu autoconhecimento. E isso, como eu disse, é um processo contínuo. É um processo infinito, talvez. E, sem isso, a gente não tem como se predispor a ensinar o outro a algo. Então, aquela é uma frase que eu sempre utilizo. A disponibilidade de aprender tanto quanto a ensinar. Não existe, a partir do momento que não existe uma receita e uma fórmula, o educador emocional, ele vai trabalhar isso em conjunto com muita sensibilidade. Então, eu utilizo, né? No livro, você deve ter percebido, assim como nas minhas palestras, nas minhas oficinas, eu utilizo muito a reflexão. Então, a gente não tem uma resposta pronta, porque cada um vai encontrar a sua resposta. Eu utilizo muito a minha história de vida. Então, eu preciso valorizar isso, porque cada um vai olhar e vai desenvolver a sua emoção e seu sentimento baseado na sua história de vida, né? Então, não adianta que eu queira que você, José Ricardo, enxergue algo com os meus olhos. E vice-versa, né? Isso não acontece. E, no terceiro momento, é essa predisposição mesmo, de se abrir para gerenciar as emoções, sabendo que não há uma perfeição, que não há... Existem, sim, os ideais. Existe, sim, você buscar se melhorar a cada dia. Não só para lidar consigo mesmo com o outro. Mas não existe, assim, o certo e errado. É ali aquele ponto de chegada. Não. São infinitos caminhos. São infinitas possibilidades. Eu tenho que estar predisposto a refletir sempre, a buscar, a saber que eu posso errar, como eu posso acertar. Dias vão ser melhores, outros piores. Eu vou aprender e eu vou ensinar. Ninguém é superior a ninguém. Nesse patamar de igualdade, nesse olho no olho, mesmo que seja virtual, por enquanto, né? E nessa sensibilidade, nessa sensibilidade, nessa sensibilidade de que cada ser humano é único. Acho que deu para dar uma resumida. Com certeza, Pathy. E quando você fala sobre essa constante busca da nossa própria gestão emocional, é importante a gente se atentar para isso, porque como que a gente vai conduzir um processo de percepção, de gestão emocional nos outros, se a gente quer ajudá-la a encontrar um caminho para identificar as suas próprias emoções, se nós ainda não conseguimos fazer conosco? O ponto de partida é o próprio professor, é o próprio ser humano. Como que a gente entra numa sala de aula para fazer um trabalho? E aí vou dizer, das disciplinas mais tradicionais até o trabalho das sócio-emocionais, se a gente não estiver bem e se a gente não tiver autoconhecimento. Então, isso é uma verdadeira busca constante. nesse curso de formação de educadores emocionais, da Isa Magalhães, a gente teve a oportunidade, ela fez exatamente isso que você falou conosco. Antes de falar como trabalhar com o outro, peraí, você se conhece? Esse foi o primeiro aprendizado que nós tivemos. Você se conhece? E aí foi um processo de busca de autoconhecimento, de uma autorreflexão, onde cada um teve a oportunidade de descobrir, num primeiro momento, qual que é o temperamento predominante que rege o nosso comportamento. E foi bacana que eu nunca tinha parado para fazer isso. E aí eu fiz, descobri, e a gente vai numa busca importantíssima. E aí, no segundo momento, vamos entender agora como trabalhar a gestão da emoção do outro para ajudar com a gestão de emoção do outro. E no segundo momento, um pouco antes, mas numa segunda colocação, e aí que você fala desse trabalho do educador, daquele que vai para a sala de aula, daquele que vai trabalhar com as crianças, daquele que vai trabalhar com os jovens, é dessa possibilidade de troca de experiências. E eu falo isso com muito gosto, o Pathy, porque nessa minha vivência de trabalhar com a educação emocional, a gente tem aprendido muito na troca de experiências. Os alunos até falam, inclusive, que parece uma terapia, que na verdade não é uma terapia, porque o objetivo não é esse. Eu não tenho formação para trabalhar terapia emocional com os meus alunos, mas é o momento em que eles têm oportunidade. É uma coisa que aqui no seu livro, eu falei naquela outra live, você vai lembrar disso, eu vou falar novamente, quando você fala assim, uma aula por semana de amor. É o momento em que eles têm para falar dos seus sentimentos, coisa que a escola está entendendo agora, na verdade a gente já entendia, mas faltava incentivo para que a gente pudesse tornar isso um projeto mais pedagógico, uma coisa mais direcionada dentro de sala de aula. E agora eles estão tendo, via BNCC, implementação das competências socioemocionais, eles estão tendo oportunidade de falar sobre os seus sentimentos. É que não seja só uma obrigatoriedade, que não seja só um documento, porque o que me preocupa é quando as pessoas pegam isso e tentam traduzir de uma maneira errônea que acaba, ao invés de atingir o objetivo, às vezes até piorar certas situações. Exemplificando, em uma escola, vieram me procurar pedindo ajuda, porque isso no ano passado, uma escola X, não vou citar onde, pode ser qualquer escola, pedindo ajuda, porque a professora desenvolvendo ali o trabalho das competências socioemocionais, trabalhando cada semana um sentimento, foi trabalhar o medo de uma turma em que 80% não tinha medo, as crianças de educação infantil passaram a ter medo. Ou seja, o trabalho foi ao inverso. Então, o que aconteceu? O que houve ali? Qual foi o planejamento? O que deu errado? Então, quando a gente põe no patamar é obrigatório, tem que trabalhar e vamos trabalhar de qualquer maneira e as pessoas até buscam na internet dicas de atividade, sugestões e tal, não é que sejam ruins, é que é necessário para este tipo de trabalho, principalmente, um olhar muito atento, muito sensível à sua realidade, ao seu grupo, à sua comunidade escolar para que depois você planeje as atividades assertivamente. Não é algo que você vai planejar só para cumprir o currículo. Então, a minha maior preocupação com esse tema é exatamente quando isso acontece dessa maneira atropelada. É sim, e você está coberta de razão, Pathy, porque o que a gente vive no processo acadêmico? As imposições, os modelos que vêm prontos nos currículos e a gente precisa chegar na escola e executar. E não pode ser esse caminho do trabalho das competências socioemocionais, muito pelo contrário, é para ir na direção inversa, para o aluno sair dessa posição do tudo pronto, do tradicionalismo, e ele começar a se sentir pertencente a um sujeito da sua própria aprendizagem, onde ele vai refletir sobre o comportamento dele, ele vai pensar na questão da empatia. O Leandro, o professor, está perguntando quais as competências básicas para trabalhar a educação socioemocional na escola. E aí, Leandro, te respondendo, é empatia, é colaboração, é protagonismo, é proatividade, e todas essas habilidades, os alunos acabam vendo na prática isso acontecer. E aí, a gente ouve o aluno falar assim, caramba, professor, olha só como é que isso aqui dá certo. E eu não tinha parado para refletir. Desculpa te cortar. desculpa. É que quando a gente lança às vezes um livro, com várias dicas, várias sugestões, as pessoas às vezes entendem que é para pegar aquilo ali igualzinho e reproduzir. E a ideia não é essa. A ideia é somar com sugestões para que, a partir dali, o professor desenvolva a sua própria. A partir dali, poxa, isso é legal, eu vou adaptar para esse grupo, fazendo daquela maneira. respondendo o Leandro que perguntou, eu fiz uma pesquisa sobre isso, porque é uma pergunta muito recorrente, sabe? Eu fiz uma pesquisa e nas palestras eu separo assim, a nível Brasil, nosso país, quais são as competências que os autores brasileiros mais indicam de se trabalhar, então eu linkei ali dez. E acrescentei três que são minha opinião. Aí fiz uma outra pesquisa de como sul-americanos, pensando ali nas escolas sul-americanas, organizam essas competências. E aí já é completamente diferente. E a teoria do Big Five, vocês devem conhecer, que a teoria do Big Five é mais nível mundo. Então depois, basta nos dar uma pesquisada nisso aí, que são bem interessantes, assim, as mudanças, né? E mesmo assim, que te digam, são essas as competências mais importantes e o teu grupo pede uma outra, você vai trabalhar aquela outra. Isso. É sim. E a gente vai percebendo que as competências, né, Paty? A gente vai trabalhando elas e outras vão acontecendo ao mesmo tempo. Talvez num grau menor, porque a gente está com uma ênfase numa determinada competência, mas que muitas outras estão acontecendo ali no entorno, é como se fosse um grande caldeirão, tem a mistura principal, mas tem todos os outros ingredientes ali dentro acontecendo. Isso é muito, muito importante. Mariselda, boa noite, querida, obrigada por você estar aí com a gente. Paty, a Isa Magalhães, como eu falei, a mentora lá da nossa formação, adorou sua explicação. Falou muito boa a explicação da Paty. Legal aí. Ah, que bom, Isa. Eu vou falando e não consigo ler ao mesmo tempo, então que bom ouvir esse feedback. É, eu também estou aprendendo isso, tá, Paty? Eu não tenho essa habilidade, estou aqui colocando em prática com você. Tentar me manter conectado aos comentários. É, isso aí. Aqui, ó, a Marisette, que é uma parceira lá da formação de educadores, está colocando uma frase sua aqui, ó. Pretendo ainda ver uma educação que arremessa alunos e professor para dentro de si mesmos, sem máscaras. É, é uma frase do livro, né? Muito legal. Que bom que vocês gostaram desse livro. Ele é muito querido para mim. Eu demorei muito tempo pesquisando, estava lá na gaveta do editor também já há alguns anos. E quão obrigatoriedade que a BNC se ele lembrou de mim. Que bacana, né? Está vendo? Ele já estava na gaveta. É, é verdade. Então, Pathy, e aí, eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre essa formação do educador emocional, né? Eu tive a oportunidade de passar por duas formações, eu fiz uma especialização, primeiro, em inteligência socioemocional, mas não me dando por satisfeito, e eu já tinha no meu radar esse curso da editora Ludes, do sistema Ludes, e aí consegui fazer. Mas, quem é, como que é essa formação do educador emocional? Gostaria que você desse umas palavrinhas aí pra gente, depois eu entro contribuindo de alguma forma. Então, eu acredito muito, primeiro, nessa predisposição do professor, né? De realmente querer se tornar um formador emocional de si mesmo e do outro. Então, primeiro, precisa disso, né? Não adianta lá a BNCC obrigar, de uma certa maneira, as escolas em contrapartida, se o ser humano ele não está aberto, receptivo, predisposto a tal. Então, quando não se está receptivo, não há curso e formação que dê jeito. Então, o primeiro passo, eu acho que é essa abertura de cada ser humano. Em seguida, em seguida, como eu já falei no início, né? Eu não acredito, assim, uma formação vai resolver. Eu acredito que isso é uma coisa constante mesmo. Você faz um bom curso, uma boa formação, passa um tempo, é preciso fazer outro, sabe? E é uma coisa do olhar, o olhar diferente. A formação com o José Ricardo vai ter um olhar, a formação com a Pathy vai ter outro olhar. Então, vai ter uma pegada diferente, vai ter algo que vai te motivar de um jeito ou de outro. E, como eu disse, eu pesquiso esse tema há nove anos e eu continuo pesquisando. Eu não me considero ainda alfabetizado emocionalmente. E esse, se considerar ainda não apto, né? Talvez, nunca maduro, como diria o Gilberto Freire, que é um dos meus ídolos nesse sentido, nunca me sinto maduro o suficiente. Eu acho que me ajuda a continuar, persistir, caminhar. Isso é também uma habilidade, a curiosidade. Você se manter curioso, se manter inquieto, se manter reflexivo, se manter buscando desenvolver a criatividade. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Em seguida, não adianta de forma alguma você pensar num caminho, numa resposta certa, numa receita, ou que o livro da Pathy vai me salvar. Pode ajudar muito, sim. Pode te dar suicídios, mas não é isso. É quando você se abre e se dispõe a enxergar de uma maneira diferenciada. A enxergar cada um com a sua peculiaridade, inclusive você. Enxergar os seus limites, as suas falhas, o seu lado positivo, o seu lado negativo. Enxergar que não existe essa perfeição, não existe esse ideal. Então, o que eu quero de cada um, na verdade? O que eu quero perante o grupo? O que eu quero perante a comunidade? Então, são muitas reflexões e são essas reflexões que vão te mudando, que vão te guiando. Não acredito em respostas certas, prontas e que vão transformar e vão, sei lá, de uma hora pra outra você controlará suas emoções e chegará com o sucesso. Muita gente vende essa ideia. Eu, particularmente, não acredito nisso. Você falou, você usou um termo aí que, inclusive, está no seu livro, que é alfabetização emocional. A escola, pois é, nessa perspectiva de alfabetizar a criança, aprender a ler e escrever, que é um processo importantíssimo pra nossa autonomia enquanto ser humano, porque aprender a ler e escrever é uma abertura pro mundo. A verdade é essa. Mas e a alfabetização das emoções? Eu acho bacana quando você fala assim, eu ainda não me sinto uma alfabetizadora emocional, significa que você entende que é uma busca constante aprender a lidar com essas emoções pra que a gente possa também ajudar o outro a lidar com as emoções dele. Então, esse termo alfabetização emocional acho que é muito marcante na sua obra, Pathy, ter esse olhar de que as emoções precisam também ser alfabetizadas. Assim como ler, assim como escrever, assim como a história, a geografia, cada uma tem o seu cantinho reservado hoje na nossa educação. Mas pra que isso tudo possa acontecer, o fundo pra tudo isso é o fundo emocional. Como é que a gente está na nossa predisposição emocional, na nossa formação como sujeito. E aí você já me deixa um bom caminho pra gente falar sobre essa educação emocional em prol do aprendizado. Qual é a relação que a gente pode enxergar entre uma educação emocional, lidar com as emoções e o processo de aprendizado? Hoje a neurociência nos ajuda muito a entender várias coisas que antes ficavam meio obscuras. O cognitivo era muito valorizado, então é isso. A criança nasce quando vai aprender a falar, depois quando vai aprender a andar, depois quando vai aprender a ler e escrever, depois quando vai passar no vestibular, que profissão vai seguir e o que vai ser na vida, isso tudo é permeado de emoções. Não adianta porque toda a nossa história ela passa através das emoções. E são essas emoções que vão gerar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Então existem aí pessoas com currículo vastíssimo, muito conhecimento, mas infelizmente elas não conseguem trabalhar bem em equipe, não conseguem lidar com estresse, com pressão, às vezes não conseguem se enquadrar em certas regras. E aí não tem aquele sucesso esperado. Em contrapartida, temos aí outros que nascem talvez com menos predisposição a tudo isso, tem menos recursos e tal, mas que mantém ali aquela persistência, não, eu vou conseguir, eu vou longe, eu vou estudar, eu vou, eu vou e de repente aquele chega no tal patamar que o outro teria tudo pra estar, né? Então aí a gente percebe. O que que aconteceu ali? Percebe-se claramente que as emoções interferem em tudo, né? Na nossa vida. Eu não sou psicóloga, tá gente? É deixando claro aqui, porque eu não sou psicóloga, apenas pesquisadora do tema, mas as emoções elas interferem. Às vezes o aluno sabe toda a matéria, estudou, participou das aulas, mas é uma criança que se cobra excessivamente, de repente, porque já vê isso desde cedo, já tem ali toda uma história, né? Uma carga de pressão da família, chega na hora da avaliação, o que que acontece? Dá aquele branco, ou passa mal. Isso é muito comum. Então são só dois exemplos, mas eu poderia ficar aqui citando vários exemplos de como as emoções elas atrapalham a aprendizagem, atrapalham a aprendizagem no sentido de desenvolvimento humano, não a aprendizagem no sentido de decorar para fazer uma prova, também atrapalha, também atrapalha, mas eu estou falando aqui além, na aprendizagem no sentido de desenvolvimento do ser humano, o que que eu quero, pra que eu quero me desenvolver, que vida eu quero ter, né? Que vida será boa pra mim e pros outros que estão comigo, né? E aí quando a gente pensa como professores que somos, que lidamos com vidas, né? Vidas, seres humanos, seres humaninhos, né? E não com currículo, com matéria, com disciplina, né? Com vidas. Eu acho que tudo começa a se transformar. As pessoas começam a encarar e perceber que as marcas da escola ficam, sejam elas positivas ou negativas, né? Todos nós carregamos marcas da escola e essas marcas, elas são nada mais, nada menos do que as emoções que foram tão intensas que ficaram ali cravadas, feita uma tatuagem e elas atrapalham o nosso desenvolvimento ou auxiliam o nosso desenvolvimento. Então, que marca nós, professores, queremos deixar aí nos nossos alunos, né? Como você quer ser lembrado daqui a 10, 20, 30 anos pelos seus alunos? Essa é a grande pergunta para começar aí a trajetória da educação emocional. Pathy, e aí você usa uma outra passagem do seu livro, né? A gente está tendo aqui a oportunidade, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ter o seu livro, a Pathy está desenhando o livro aqui para a gente. Quando você fala sobre marcas da escola, algo que você também menciona no livro, e aí você me remeteu algumas lembranças aqui agora. Eu sempre digo que a nível de experiência vivenciada, eu tenho muito mais lembranças do meu ensino médio do que da minha faculdade. Porque o meu ensino médio, a minha escola, a partir do sexto ano, quinta série, foi algo que eu vivi intensamente. Não era aquele aluno nota 10 na escola, muito pelo contrário, ralava bastante para chegar na média, quantas vezes fiquei de recuperação, e aí não sou uma novidade no mundo, muitas pessoas passam por isso, mas eu vivi intensamente essa experiência escolar. E na faculdade, a minha formação inicial, que é a base é a educação física, foi o caminho que eu escolhi profissionalmente, e aí eu resolvi estudar. Falei, agora é a hora de eu estudar. Então, quando eu olho para trás, eu tenho marcas, como você diz aí, essas marcas emocionais, do meu ensino médio estão muito vivas comigo até hoje, sabe? Eu não sei se o Jonathan está aqui ainda na live, meu amigo da época da escola, sabe que eu vivo isso intensamente. Então, são marcas que a gente realmente leva na nossa história, dos professores, aquele professor de matemática, por exemplo, que não levava livro para a sala de aula. Ele chegava no cantinho, fazia uma continha, e dali ele armava, o número um, resolva, da letra A, letra J, da onde ele tirou aquilo tudo? Uma continha que ele fez no canto do quadro. Então, a gente vai levando isso para o resto da nossa vida, as formas de estudar, né? Então, assim, são realmente marcas que ficam, e eu acho que todo professor, ele já vem se formando desde quando ele era aluno, porque ele vai vendo os exemplos. Então, poxa, esse professor dava uma aula legal e eu me envolvia com a aula dele. Essa aula aqui não era bacana. Então, agora que eu quero ser professor, agora que eu sou professor, o que eu vou fazer pelo meu aluno? Tem um autor que fala assim, seja o professor que você gostaria de ter. Então, é repensar quando a gente era aluno, se essa aula aqui eu vou ministrar, se essa aula está, se eu estivesse do outro lado, eu estaria gostando de me assistir? Então, acho que é um questionamento importante para a gente fazer. O que eu falei sobre a neurociência é que hoje é comprovado neurocientificamente que as emoções todas elas têm uma história, uma história que vem lá desde a nossa infância, quiçá desde o útero materno. E que aí ela vai gerando todo o seu programa emocional. E já é sabido também que até os sete primeiros anos de vida, ali é a formação, a formação da base mesmo do seu programa emocional. Então, as marcas mais profundas ficam ali. Olha aí, como os professores de educação infantil, de creche, são importantes. E quantas vezes existem pais, famílias que desvalorizam, que acham que a criança está ali só para passar o tempo, enquanto eles estão trabalhando e não. As marcas profundas ficam ali até os sete primeiros anos. Porque um é difícil sem a base, o que acontece? Pois é. né? Então, a base emocional está ali. E outra coisa que eu ia comentar aqui, nas minhas formações presenciais, eu faço muito, eu não sei se eu coloquei no livro, eu não me lembro, eu acho que não. Eu faço muito uma dinâmica bem profunda, é o primeiro dia, né? De formação do sócio-emocional. Onde se regride mesmo para essas marcas da escola. Então, o professor hoje ele volta a ser aluno. gente, é a coisa mais linda. Porque assim, eu já fiz várias vezes e eu sempre me emociono. Porque sempre tem professoras chorando, o professor homem também chora, professoras, enfim, não importa ali, eles voltam mesmo para a infância. Como também tem risadas, tem alegria, gente, acho que é a dinâmica que eu mais gosto de fazer. Tanto que nas palestras eu tempo dá um pouquinho, porque nós não lembramos, se você parar para pensar, você não lembra da sua vida estudantil de nenhum assunto específico, a não ser que aquele assunto tenha a ver com alguma emoção. Agora, você lembra de seus melhores amigos, você lembra até do cheiro da escola. Você lembra do cheiro, você lembra do gosto de alguma coisa que você comia na escola, você lembra das cores, você lembra, sei lá, da menina que você gostava, que você paquerava, do rapaz que você paquerava. Você lembra de uma professora que você tinha ou pavor ou que você gostava muito, que te incentivava. Agora, vai lembrar de alguma matéria? Muito difícil, a não ser que aquilo tenha uma marca emocional. E aí, pronto, não precisa se falar mais nada, porque percebe-se nitidamente a relação das emoções com a aprendizagem. O que fica para depois, né? Eu segurei a tela aqui nos comentários para não deixar de falar aqui que o Leandro, ele colocou para a gente aqui, Pathy. Precisamos também de alfabetização humana antes da alfabetização emocional, professores? E aí, Pathy, o que você... Sem dúvida, né? Eu acho que o primeiro de tudo é o ser humano, é você se encarar como um ser humano, disposto a aprender, ensinar, errar, acertar, foi isso que eu falei no início. E quando você se coloca nesse estado, Olá, pessoal. Parece que tivemos um probleminha aqui com a Pathy. Voltei, voltei, oi? Voltou, voltou a parte. Voltei? Você é caído, né? É, entrou um reloginho aqui no seu rosto, falei, opa, e congelou a imagem. Foi para dar mais emoção, para vocês não esquecerem desse momento. Vou deixar mais uma marca aqui nessa live. Para deixar uma marca na live. Mas é isso que eu falei no início, o ser humano se colocando realmente mais humano, né? O professor sensível, o professor que sabe que está lidando com vidas. E isso é o básico do básico que ainda falta mesmo. Se não tem isso, não adianta o curso, foi o que eu falei no início. Pode ser o curso maravilhoso que for, que você não vai desenvolver na pessoa. Opa, travou mais uma vez. Voltou, agora voltou. Legal. Deu para ouvir até o final? Travou um pouquinho ainda quando você falava sobre não adianta os cursos. É, não adianta. Foi o que eu disse no início, né? Não adianta, pode ser o melhor curso, o curso que for. se o ser humano não estiver aberto, pré-disposto a ser esse ser sensível, né? Sensível às diferenças e disposto a ensinar e aprender, a errar e acertar. Ou seja, ser humano, lidando com humanos, ele não vai conseguir desenvolver nem nele, nem em ninguém as competências socioemocionais. acho que eu estou entendendo. É, 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 é um momento importante agora, a gente está falando sobre formação de um educador emocional. Ó, João Ferreira acabou de entrar na live, um dos meus amigos da época da escola, de quando você está falando aí, Pathy, das marcas que a escola deixa, está chegando aí na live, seja bem-vindo, João. a gente falou dessa formação do educador emocional, da importância dessas emoções para o aprendizado e desenvolvimento do ser humano. Mas, que tal se a gente olhar para uma formação, para uma educação emocional, não esperando que somente a escola vai fazer, mas que ela possa vir de casa, do lar, da própria família. A gente sabe que a criança nasce e o primeiro convívio social que ela tem é a família. Então, as primeiras, os primeiros aprendizados, os primeiros programinhas instalados na criança, quando ela chega na escola, vem de casa, vem da família. E como é que é a participação dessa família nessa formação emocional da criança, Pathy? Pois é, aquilo que foi citado antes, né? O programa emocional da criança, ele tem toda uma história que vem, que está lá do ventre materno. Então, obviamente, para desenvolver as competências socioemocionais na criança, você já está trabalhando, na minha cabeça, não tem como ser separado da família. Até porque eu defendo a pedagogia de projetos. Então, quem trabalha com a pedagogia de projetos, essa filosofia, essa proposta de ensino, o tempo todo você trabalha com a família, com os demais funcionários da escola, com a comunidade na qual está inserida, ou seja, você trabalha com aquela realidade como um todo. então, eu não consigo nem visualizar como é uma formação socioemocional sem a família. Para mim, a coisa já está ali, tem que estar ali. Mesmo as famílias mais afastadas, presencialmente da escola, elas estão atuantes porque está na história da emoção de cada um, a história de cada família. Então, se eu tenho um olhar sensível e atento a cada indivíduo, a cada ser humano que ali está, eu tenho um olhar atento a cada história. A cada história remete a cada família. Independente de ser a família margarina perfeita e feliz ou não, tudo isso está envolvido. Não importa que família, a família ali está e as emoções serão desenvolvidas e dessas emoções virão os sentimentos. E desses sentimentos eu vou aprender a identificar e reconhecer. Aí, a mamãe, o papai, a titia, a vovó, também, já que eu estou aprendendo a reconhecer, vai acabar reconhecendo nela e aprendendo a reconhecer em si mesmo. E esse trabalho, ele vai acontecendo até perceber que eu tenho essa emoção que gerou o sentimento e que se eu não sei lidar com ele, o meu comportamento pode não ser aquele esperado. pela minha família, pela minha escola. Mas, às vezes, ele não é o esperado, mas ele é o comportamento que eu aprendi. Ele é o comportamento que eu estou reproduzindo. E é muito comum, né, dentro da escola falar assim, nossa, mas aquela criança é igualzinha a mãe ou é igualzinho o pai, né, e chega em casa, está falando igualzinha a professora, está fazendo os gestos da professora. É aí que se percebe as marcas que nós deixamos nessas crianças, né, e aí que se percebe que esses adultos, famílias, profissionais, de educação, também, muitas vezes, têm marcas e feridas abertas que se não são, se não sabem lidar com elas, vão, em algum momento, descontar em que não tem nada a ver com isso. É verdade, pode. E aí, é um caminho, gente, infinito, por isso que eu digo, é infinito de possibilidades, porque hoje eu penso isso, sei lá, daqui a dois anos você pode conversar comigo e eu já tenho outras ideias na minha cabeça. Sim. Nós mudamos, as pessoas mudam, né, e é isso aí, é isso aí. Pois é, Bate, e é interessante porque às vezes a gente nota os comportamentos nas crianças, nos adolescentes, e aí a gente sente a necessidade de uma intervenção. A escola pensa, precisamos intervir para ajudar no desenvolvimento desse aluno. E aí a gente, o que a gente vai fazer? Vamos chamar a família para uma conversa, porque assim como meu parceiro Marquinhos colocou ali, é a parceria eterna família escola. Daí você convida a família, a família comparece, às vezes infelizmente não, mas aí a família comparece para essa reunião, para uma conversa, e a gente entende, como você falou, determinados comportamentos da criança, porque foi o grande aprendizado que ela teve, né, dessa formação emocional, vamos dizer assim, e aí o que ela vai fazer? Ela vai reproduzir isso no ambiente onde ela estiver. É claro que às vezes existe uma diferença do meu filho, do filho daquela família, para o aluno que está na escola. a mesma pessoa, mas às vezes apresenta comportamento diferente, porque o ambiente propicia isso. Então às vezes em casa ela é muito presa, e aí na escola ela se sente livre, ou às vezes é o contrário, né, mas o importante é entender essa parceria. E quando a escola observa que essa formação, esse caráter emocional da criança não foi muito bem trabalhado, porque vem da família, eu acho que é uma grande oportunidade dessa parceria se estreitar ainda mais, trazer essa família para a escola, né, e pensar, você então como uma grande defensora da pedagogia de projetos, pensar nesse projeto, né, pensar nesse projeto para a família. Tem até um dos projetos aqui no seu livro, tem um professor que já perguntou aí, se tem casos aí de projetos, de pedagogia de projetos socioemocionais, e aí daqui a pouquinho você vai dar uma bola sobre isso. E aí você fala sobre a família, né, você fala sobre a formação da criança, então, existem possibilidades da gente estar trazendo a família dentro de uma perspectiva socioemocional para projetos na escola. E aí, Paty, nós temos aqui pelo meu reloginho 11 minutos. E aí eu gostaria que a gente falasse. Passou muito rápido, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as suas experiências com a pedagogia dos projetos, para a gente poder trocar um pouco de experiência aqui. Falar um pouquinho é difícil comigo, mas assim, a pedagogia de projetos, ela demonstra, né, inúmeros caminhos possíveis, e é por isso que eu gosto dela. Assim como eu falei das competências socioemocionais, através da pedagogia de projetos, os alunos, eles estão desafiados a pesquisarem juntos, a buscarem soluções para problemas, né? Eles não são, eles são os protagonistas nesse sentido, e o professor, junto com ele, ele é o mediador, e os projetos podem ter o mesmo tema, e dependendo da realidade, dependendo do grupo, eles podem trilhar caminhos completamente diferentes. E eles sempre são muito emocionantes, porque todos precisam participar e se sentir integrantes, inclusive as famílias, os demais membros da escola. Eu acredito nessa pedagogia, porque ela trabalha com todos os sentidos, né? Então ela explora, além dos cinco sentidos, ela explora ali o que o Gardner fala, né? As inteligências múltiplas. Eu acredito muito nisso, de que nós temos algumas inteligências mais desenvolvidas do que outras, e quando eu falo em competências socioemocionais, em inteligências múltiplas, em pedagogia de projetos, eu vejo a união perfeita. Então eu acredito nesse trabalho, é um trabalho que eu já defendo há muito tempo. Hoje eu tenho livros pela WK, eu tenho site, projetos pedagógicos dinâmicos, mas eu tenho aí um caminho, né, como educadora, já um bom caminho, um bom caminho, um tempinho. É, eu entrei na sala de aula com 15 anos, como estagiária do curso normal, né, antigo curso normal. Então aí eu já posso dizer que eu já tô, já tô aí 30 anos quase, de magistério, abafa, mas é pra gente, mas é pra perceber que isso tudo é um processo, é um processo que há necessidade, sim, de se amar o que se faz. Na verdade, eu acho que quando a gente ama, esse brilho no olhar ele é natural, o sorriso é natural, a vontade de aprender cada vez mais é natural, e o que eu vejo hoje é muita gente insatisfeita, né, com tudo, porque sim, são muitos os desafios, são muitos os obstáculos, mas quando a gente ama, a gente acredita no nosso trabalho. Então, aproveitando essa oportunidade da live de vocês, eu quero deixar primeiro assim, quem tiver interesse, tá gente, em livro autografado, eu pedi pra colocarem lá no meu site, não é no site da WAK, 30% de desconto, basta você colocar o código live, live, aí você, é, eu pedi pra colocarem 30% de desconto e sem frete, então, se vocês quiserem, vou deixar, vou deixar até segunda-feira, e aí eu mando autografado pra vocês, qualquer um dos meus filhotes, pode ser esse, competências, pode ser o primeiro, que é o projetos pedagógicos dinâmicos, a paixão de educar e o desafio de inovar, ou pode ser o meu filho do meio, meu filho do meio, que é o pedagogia de projetos anulativo sem mesmice. Então, eu queria deixar esse presente pra vocês, eu queria sortear um hoje, mas como eu tô tendo um intensivo de live, gente, eu vou fazer o seguinte, tá mesmo, tá mesmo, eu vou fazer o seguinte, quem me seguir no Instagram, eu já fiz um sorteio por lá, eu vou fazer mais um, tá, aí eu posso atender todo mundo. Você também é autor, você sabe como é que funciona isso, né, da gente ter os livros e tal, e por mais amor que a gente tem, a gente tem que pagar nossas contas, né, e tem que manter o bom humor acima de tudo, então, nesse momento, eu deixo esses presentes pra vocês, o desconto no site com autógrafo e vou sortear outro no Instagram em breve, porque eu sei que tá acabando o nosso tempo, então, fui. É assim, é, Pathy, eu acho que é uma oportunidade bacana pra quem não tem os seus livros, eu tenho dois, acho que tá no momento adquiriu o Filho do Meio, esse Filho do Meio, o Filho do Meio, eu ainda não tenho, mas é uma oportunidade que você tá estendendo, bacana aí pro pessoal que acompanhou a live. Eu queria te pedir, Pathy, duas coisinhas. A primeira, tem um projeto aqui no seu livro, do Competências Socio-Emocionais, que é o projeto da Família Moderna. Aí eu queria, se você pudesse, dar uma palavrinha, né, eu nem me lembro, eu nem me lembro muito bem, mas deixa eu olhar aqui rapidinho e te falo. Eu me lembro que quando eu, que quando eu pensei nesse projeto, eu pensei nas famílias, né, nas diferentes famílias. Hoje nós não temos mais aquela família tradicional, papai, mamãe, né, então tem muitos pais separados, muitas crianças que, que ficam muito tempo com os avós, agora nós temos dois pais, duas mães, e que sim, precisam ser acolhidas as famílias. São famílias e, que todas merecem o nosso respeito, a nossa consideração, o nosso apoio, e todas. O desenvolvimento socioemocional passa por isso, né, por isso que tem o sócio na frente, né. Então, não adianta, nós estamos num momento de muita, de muita guerra, né, em relação a vários aspectos, e o momento não está nem tão propício para pensarmos para pensarmos em todo esse desenvolvimento socioemocional tranquilo, sereno, como gostaríamos, né, vivemos aí uma crise, poderia dizer que vivemos algumas crises, né, crise política, crise econômica, crise da pandemia, crise social. Então, quando eu pensei no projeto da família moderna, eu pensei de uma maneira de acolher todas essas famílias com atividades dinâmicas, eu também acredito que as atividades precisam ser vivenciadas, precisamos sentir, experimentar essas atividades. Eu me incomodava muito na infância, não sei se você leu isso no meu livro, incomodava muito que quando era criança eu já pensava isso, todo dia era igual na escola. Então, eu pensava assim, quando eu crescer, eu quero estar do outro lado para fazer isso diferente. Tipo, que saco! Sempre as mesmas atividades e eu acho que a pedagogia de projetos e até mesmo as competências socioemocionais com esse olhar atento à diversidade, ela traz isso, uma mudança nas propostas de atividades, você poder variar essas propostas e atender a todo mundo. Todo mundo se sentir participativo. Então, você sabe aquela charge que tem, que é muito compartilhada nas redes sociais dos alunos? Quem você era quando na escola? Aí um aluno está dormindo, o outro está lá na frente. Já viu isso? De um jeito diferente. Já viu isso? É muito legal trabalhar isso com os professores no trabalho de socioemocionais, porque quando você reconhece o seu eu aluno, aí depois você consegue reconhecer o seu eu professor. E aí as famílias é a mesma coisa, sabe? As nossas famílias trazem histórias e culturas. E aquela frase também que compartilham muito, família educa, escola, não, escola ensina, família educa. Eu acho que restringe, limita muito, porque na escola você tem contato com pessoas de culturas diferentes, de histórias diferentes, de realidades diferentes. E aí você não vai trabalhar isso? Você não vai explorar tudo isso para um desenvolvimento social e emocional? tem que se explorar. Então, se educa e se ensina na escola e na família. Foi por aí o meu raciocínio para aquele projetinho que está no livro. Bacana. E tem outras sugestões, né, Pathy? O pessoal que já tem ou que vai aproveitar a promoção agora para adquirir vai se deliciar, não só com os projetos, mas tem dicas de leitura muito bacanas, como, por exemplo, uma aula de amor por semana que eu sou apaixonado por essa parte do livro. Tem dicas de atividades para as crianças, fundamental 1, tanto em atividades bem direcionadas que são bem interessantes também. Então, é uma aquisição importante para aqueles que estão enveredando pelas emoções, tanto próprias quanto alheias, né? A gente está encerrando, Pathy. O Marquinhos, que é meu parceiro dos livros, está pedindo para você mandar um abraço para ele. Ele precisa receber um abraço virtual seu. Marquinhos, beijo, abraço. Legal, legal. Agradecer também aos alunos da escola que marcaram presença, aos colegas de profissão, aos ex-alunos de faculdade que passaram por aí, meus parceiros, minhas parceiras da formação e educadores emocionais, as pessoas que vieram através do Instagram, é seu, Pathy. Muito obrigado pela participação de todos, tá bom? Gente, vamos tentar salvar, né, né, José Ricardo? Vamos tentar salvar e colocar no YouTube tanto o meu canal do YouTube quanto o do José Ricardo. Aí, um beijo e abraço para todo mundo. É verdade. Eu vou salvar lá no IGTV e depois, hoje, eu acho que hoje ou amanhã, eu estou abrindo um canal chamado De Pai para Paz. Estou abrindo esse canal já com alguns vídeos e esse é um dos vídeos que vamos lançar lá para a gente começar a trocar experiências. É, quem puder, segue lá o canal também da Pathy, o site Projetos Pedagógicos Dinâmicos. Podem me seguir nas redes, eu estou aí aberta à disposição para a gente continuar esse assunto sempre que for possível, tá bom, gente? Um beijo muito grande para todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada pelo bate-papo, que a gente tenha outros. Sim. Pathy, obrigado por você ter aceito o convite. Para todos nós foi muito importante essa experiência com você, trocar um pouquinho de conhecimento, aprender, obviamente, e ter essa oportunidade de falar sobre algo que está mexendo com todo mundo, que são as emoções, é a pandemia, é a gente isolado das nossas casas, das vidas sociais, de cada um. Então, foi um momento para a gente trocar importante desse período que nós estamos vivendo. E aí, nosso Instagram já está em contagem regressiva de 20 segundos. Pathy, obrigado mesmo. Eu te agradeço. Valeu mesmo. Grande beijo e conte comigo sempre que você precisar, tá bom? Vocês também. Estou aqui para te precisar. Valeu, querida. Grande beijo. tchau,